Eu também falei de 800 ingressos Eles estão querendo chegar no grupo Galera do clube do Odisseia Muito chão, hein? Olha esse também, é de ceia Do pessoal do clube do Odisseia Muita raridade O Odisseia mais conhecido é aquele ali, né? O Odisseia mais conhecido Mas a galera tem de tudo, hein? Muito show Julgadinho aqui, esse evento tá top, hein? Muito top Vai ficar muito show Um projeto muito top que vocês estão aí realizando Sim, sim Estão de parabéns aí A equipe toda tá de parabéns aí Por isso aí É, já vim no Facebook lá vocês O Odisseia tem três jogos estratégicos originais Que é o Embusca dos Anas Perdidos O Street e a Embusca do Mundo Lá na Europa Lá na Europa foi lançado o Demosition E simplesmente você transforma o seu Odisseia no piano E aí você transforma o seu Odisseia, você conecta o Overlay Tá bom? Você conecta o Overlay aqui E automaticamente ele se lançou o Olimpiano E a graça do musicista nacional é que o repertório é todo de Bossa Nova Então é um outro iniciativa do Clube também Que tá sendo muito bem recebido E é personalizado Você compra e vem o cartão de agradecimento O Odisseia Clube, o Odisseia, o Odisseia, o Fulano de Itál Porque é adquirindo o máximo de guarda do Odisseia O Odisseia Clube, qual é? Você encontra onde? No Insta, no Face? No Insta, Face Temos nosso canal Fala o canal pra mim O Insta, o Odisseia Clube Os jogos do... O canal do Insta O Odisseia Clube, o Odisseia Clube Isso no... É só o YouTube do Insta No YouTube, é isso? No YouTube, é isso Show? Fala lembrar do... Show, beleza Valeu então, meu amigo Muito obrigado aí Qual pela sua? Oi? O canal do Insta O canal Bebe Game Bebe Game Retro Bebe Game? Entendeu? Lá do Rio de Janeiro Tá do Rio também? É Ah, você tá do Rio? Tá do Rio, você tá do Rio, você tá do Rio da Tijuca Não sabia, gente Onde você tá do Rio da Tijuca? É, tem uma posição de gente clara Sim Pra todo mundo tem um Nós temos... Nós estamos com 28 pessoas aqui Vocês vêm no 28, né? Tô, temos 28 Alugamos ônibus A parte de baixo todos Onde você vai lá na Tijuca? Na Praça dos Cavalinhos, sabe? Na terra? Praça dos Cavalinhos, né? No Uruguai, passou o Uruguai Ali onde tem, antigamente Tinha aquelas cabras Os pones que nego alugavam Os cavalinhos tem agora Na pônei É ali, pô E esses videogames aqui Tão a meio de um quilômetro A tua casa Não é mesmo? Ah, lá, vamos lá E tem o Marcelo Sábio Vamos marcar aí pra gente ver funcionário Não sei se tu conhece o Marcelo Falando Marcelo Sábio Marcelo? Marcelo Sábio É, já escutei falar Mas não tenho contato com ele Marcelo Sábio tem citado Assim, uma das autoridades Brasileiras em conta Então, pro seu canal Vai ser muito maneiro Você falar sobre ele Com certeza Qualquer tipo de divulgação Sempre é importante, né? Entra em contato com a gente Pelas redes Eu vou entrar Aí, ó Pelo Insta é mais fácil É Porra, a gente É, manter em contato E faz as matérias Que você precisar também Não é uma brincadeira Pra gente divulgar Todo mundo Não, com certeza Valeu, meu amigo Muito, muito Um abração aí Sucesso pro canal Valeu Sucesso pra vocês aí Nesse prendimento maravilhoso aí Pra todos nós Tá bom? Te agradeço mesmo De coração Valeu Um abração Tchau, tchau Falta de uma Tem quatro aqui, rapaziada Quatro Funcionando belezinha, galera Olha isso aqui O videogame da Philips Videogame da Philips Muito show, galera Olha isso Olha a organização aqui Olha lá Caralho Tá brincando, né? Tá brincando Pra sair com o que é isso Olha aí Olha aí Olha aí